E aí Deixa eu só ver aqui que... Miha Khalifa, mano não é possível a gente... Ah tá, a gente nomeou essa porra aqui Não é possível que esse cara tava com o serói, Miha Khalifa, velho Eu tenho um pul que você acha que ele aguenta andar? É, você tem um ponto, você tem um ponto bom Você tem um ponto Enfim, na última parte que a gente tava fazendo A gente tava atacando os aralhos no vórtice lá ainda, né? Pegando aqui o centro dele Então continuaremos nessa É... Uns arquivos de tapete, será? Dando mágico? Daqui a pouco projete, né? Mas vou pegar quatro caras de tapete, velho Esse é um exército mó da caralha E no global aqui... No global tá cheio Então você... A gente pode ir pra Torelir aqui, ó Embora ele esteja em guerra também com... Caledor, né? A gente podia pegar Caledor E eu deixo você aí cuidando pra mim Dessa região que já tem guarnição Fazer isso Vem pra cá O Sadiq Al-Hafiq Se ele não aparecer em nenhum exército, a gente vai estar aqui no próximo turno ali Torre de Lisinha pode melhorar Santuária de Azurian, guarnição Construir esse daqui Golden Marcos Vamos aqui pro Porto e Lister Ready to burn them Acompanhe-se Acompanhe-se de exército Nenhum exército mais sozinho O que mais cozinharia, costuraria e violaria os defuntos frescos Ok? Estou horrorizado Santarte da Navalha Os agimentos ou ordens que portam em Santarte da Navalha Rasgarão a armadura do inimigo E penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Caralho, vai dominar o planeta? Não, velho Que isso? Jamais Isso Hmm... Artilheira de Zulfbar Mas esse aqui parece mais interessante Que isso? Recrutamento zero aqui, velho Caralho, zero tipo de recrutamento? Tão barato assim? No meu barquinho Tá, aqui ainda não falta mexer Esse carinha aqui eu ia colocar o exército do caos pra ele Mas ainda está construindo a parada aqui, né? Cinco turnos, demora pra cacete Estrada tem aqui? Tem Mas vamos fazer outra Crescimento Aí o Saladinho ia atacar aqui a floresta dos Elves que falta Nesse turno, então Partiu Aparentemente ele alcança Vamos lá Vamos lá, vai ser uma batalhinha tensa, velho Esses Elfos aqui não é brincadeira Mas a gente já ganhou outras batalhas contra eles Tá, o meu canhão muito bosta vai ficar aqui Sendo muito bosta, que é o que ele é Meus elefantinhos bonitinhos aqui Vocês aqui Vocês aqui Talvez Englftinhos Vem o inimigo Esses Amiguinho Essa unidade aqui é nova Não tinha na minha época não Emberguard que monta em mantícora Não tinha isso aqui Quando eu joguei Emberguard que monta em mantícora Caralho Aí os caras estão ganhando Upgrade mesmo Pega esses totó aqui Que isso? Ah é a habilidade dela de invocar as direitos Tudo tranquilo Tudo dentro dos confortos Tudo conformes até então Gigante Cheguei na cavalaria Nos arqueiros deles Aqui está tranquilo Os cachorros O que você acha? Pegue os cachorros Meu elefante está tomando um pau Socorro As mantícoras Elas são antigrandes? Não Eu posso invocar o autogênio aqui Para atacar o terror Tá cavalarias Voltando aqui Tem umas fantarias Tem umas fantarias para pegar aqui Você pode continuar brigando ali Você pode continuar brigando ali Vai ver que aqui realmente tem uma Galerinha tensa Matem essas mantícoras Matem essas mantícoras Amigos Ao som A luz Desse luar Não ao som Sobe daqui Meu Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui Playboy Já era Só tomou uma Pega essa árvore aqui Vamos ali para frente Ainda ali Cadê meu gênio Dando de fogo para a galera aqui Acabou Acabou Oxi Entra o pelo aqui Ah tem um cavaleiro sozinho Glória Essa de vocês Vai virar ruína Se não fosse uma região horrível Eu culpava Mas Vai virar ruína Que bela Que bela visão cinematográfica Das árvores ao fundo Com a lua Muito bueno Muito bueno Quem ainda luta? Acabou Ok Então aqui eu vou devastar Porque é uma região Não adequada para mim Só importa A gente destruir a facção Valente Coragem sana Claramente rola um duplo 1 Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de vestida mais 4% Liderança mais 5 Aí o rei nambar foi destruído Pergaminho de drenagem Esse pergaminho manchado e surrado Não pode ser segurado com as mãos Já que ele surga qualquer essência Inclusive poderes mágicos Serviçal Na cabeça dos faxineiros Cavalarissos e garçonetes É quase impossível fugir dessa vida difícil Porque no geral É mesmo E é mesmo O que eu posso colocar agora? Vou manter a posição É útil Tem que pegar aquela cidade aqui Do Essa outra facção da Arábia aqui Embora acho que a gente é amigo Não, a gente não é amigo Não somos amiguinhos E o exército deles está aqui em cima Então é melhor eu vir pra cá E atacar onde eles têm exército Porque senão eles vão atacar as das Numas ali Aí eu vou perder a região do deserto A gente também tinha o problema dos orcs, né? Se eu me lembro bem Que eles estavam atacando a gente Exato Os orcs aqui em cima Do tritura monodedo Eu ia trazer esse cara aqui Que eu estava montando Então, let's go Aqui Não, aqui não dá pra recrutar Não estava montando um exército Aqui embaixo, não Estou me confundindo Isso daqui Estrada de novo Tá aqui, eu não mexi Isso aqui eu já mexi Golden Bar eu já mexi Saladina eu acabei de mexi Atacando a cidade Inclusive Aqui O cara subiu de level Foi um manto Sadik Já mexi Zohan Acabei de mexi também Aladim Está aqui esperando Pra ver se vem Mara da Ruína Emir também Esse aqui está recrutando Altair está fazendo O scout pra mim Pra ver se o arco não está bugado Embora nem precise Deu Altair pra ganhar a campanha Porque não tem objetivo de vitória Além dos meus customizados Não tem mesmo É, não tem Pesquisa agora Pode pôr isso aqui Pra beneficiar as coisas do caos Então, eu não sei se tem alguém Pra nomear agora Mas provavelmente eu vou ter que montar Outro exército Então eu monto Os que vocês colocaram aí Tentar montar um exército Aqui perto dos orcs Porque senão eles vão começar A pegar muita cidade minha Calma aí que eu já vejo Esse vídeo aí no loading Que aí fica mais fácil De eu cortar depois Se não eu esqueço De cortar depois E aí eu me ferro Os pedreiros do caos Foram destruídos O objetivo é fumar o planeta? Não, cara O objetivo é pegar o deserto Aqui só falta Duas Quatro cidades É, quatro cidades Eu iria pegar a Bretonha também Mas aí eu falei aqui Nas últimas lives Que eu joguei de Arábia Que pegar a Bretonha Faria mais sentido pro Jafar Porque quem odeia a Bretonha é ele Já que ele que sofreu as cruzadas É, eu espero acabar hoje É, vai ser top Porque hoje eu já acabei o War Vou acabar a Arábia Que tá enrolando pra caralho Tem muita coisa em andamento Pra acabar, velho É, tô me enrolando muito Eu quero jogar tudo ao mesmo tempo Porque tudo é incrível E não pode ser assim Fazendo live Senão depois eu nem sei Mais o que eu tô baixando Pra editar Próximo game low Com certeza Lá vem essa rebelião de novo Em um turno Os caras ganham o exército completo Adoro rebeliões Provavelmente eu não vou conseguir Resolver o automático Também essa aqui, né Toda batalha de rebelião Tendo que lutar É, meia-meia Foda O cara em um turno Ganhou o exército inteiro E em um turno Não recuperei a unidade É triste A nação brasileira chora Neste momento Se eu vir até aqui Talvez alcance no próximo turno Muito talvez Mas se eu andar em marcha Também eu consigo evitar A atrição aqui E com certeza Alcanço no próximo turno 20 na guarnição aqui Eu preciso repor A atrição me fodeu Por favor Não colonizem a região Ali da Clare Arambar Gente Senão Se não quebrar Gente Flamon Flamon Calma aí Que a gente já Briga essa belezinha Se bem que Vou deixar fazer umas toas Vai Se quiser brigar Em campo aberto Eles vão pegar um problema Para eles Tá, pode melhorar Aqui para o level 4 Já mexi Aqui a gente pode Tocar a bigorna do Val Agora Vou explorar A cuba Para ganhar Reposição Tirar isso daqui É um De dragão É um adornado Conforme os padrões De escamas dracônicas Permitindo ao portador Repelir chamas Encarecentes Arranjadas de fogo Ok Você era o Sadik Agora o Zohan O Zohan Continua o caminho Aqui dos orques Ou em marcha Eu não tenho medo Não Na verdade Eu só não quero Tomar atrição Mesmo Tá Você espera Aqui Aí mesmo Quietinho Você está Recrutando Se bem que Vai sobrar um espaço Para o seu exército Pega mais uma Catapulta Gal está te chamando Para jogar Among Us Não vai Zang Eu não Você já pensou Jogar com o Gal Você é louco Mais gente boa do mundo Como que eu vou Como que eu vou mentir Para o cara Mais gente boa do mundo Impossível Esse aqui pode colocar Vai ter rebelião Já já Aqui Então o exército Que eu falei Que ia montar Aqui não dá Eu não fiz nem um ponto de cutamento Decente aqui Aqui talvez sirva Vai Então Vou pegar Pode ser você mesmo Deixa eu achar O primeiro nome Que tinha mandado Aí MC Bin Laden Meu Deus MC Bin Laden Esse cara está demais Tá A gente pega aqui Uns arqueiros Para começar Por que que eu não tenho Aqui Guarda Arabiana mesmo Acho que eu vou ter Daqui Ah tem que conseguir Parar mesmo assim Então faz o seguinte Tira esse recurso Aqui do vinho Quer dizer É o Laris E eu tenho que colocar Os pontos Do MC Bin Laden Tá lá Aí Acho que já Mexi todo mundo Então Passa o turno Com certeza Ele vai matar O Archeon E o Malekith Dois extremos Opostos Do mapa Acho que eu tive Que ouvir isso aí Quando eu ainda Fazia live No Youtube Meu amigo Não foi pouco Não sei o que faz Meu herói Ele tem que Matar Todo mundo Que é lendário E ganhar No X1 Toda uma bad Agora que acabei Jojo Era muito bom Então É por isso Que eu não quero Acabar Jojo Eu enrolo Para caramba Para assistir Porque eu não quero Que acabe Eu acho Muito foda É isso aí Legal que o Kaledor Está cagando Aqui Para Para Minha Para o meu cerco Opa E a Vandir Eu vou recuar E deixar você Entrar na cidade Porque aí Eu bato nos dois Ao mesmo tempo E não tenho que Lutar duas vezes Vai lá Entra na cidade Por favor Você caiu Na bait Caraca Olha onde estão Os bichos insubordinados Na tortinha Nunca vi Explicar aquela cidade Eu estou na quarta Quarta parte De Jojo E vou aqui Defender da rebelião Então Já bordo Beleza Não dá nem Para pegar Reposição Nessa bosta Suave Construtor Construtor Constrou sobre os ossos E restos De seus inimigos Derrotados Esteve presente Nas regiões E compreendamento As construções Mas por que A bagaça Está tão ruim Aqui Personais Sim É porque Enquanto tiver Essa rebelião Estão aqui Estão aqui Corrupção Não vai abaixar Nunca Aí é foda Vou até deixar Outro cara Aqui já Então Esse daqui Esse daqui Vai ser o Mohamed Aqui pode melhorar aqui Que vai ter rebelião Já já Também Repara Isso daqui O que dá ordem pública Aqui Esse Dá ordem pública Agora sim Batei em dois exércitos De uma vez Tinha que ser O nome de palavra É que foi bom É que foi bom Muita flecha Relaxa Que os projetos Aqui Cuida Mas sempre no safe Se é só o arqueiro Que está aqui A gente Deita esse arqueiro Uma porrada Inclusive não era para você estar Indo na frente Era para você estar invocando Seu gene Para servir de escudo Para as flechas Mas agora que a gente Já foi aqui Mas agora que a gente Conseguirem acertar esses leões brancos Aqui atrás Esses leões brancos Esses leões brancos Pega eles Pega eles Escorpião Escorpião Dê uma segurada Ai Senão você buga Meu Ulrichs! Seja em posição! Seja em posição! Seja em posição! Eu sou um pirata! Vem aqui por favor! Sim! Seja em posição! Boa! Muito bom! Sim, senhor! O que você acha? Sim, senhor! Portão aberto, meninos! Portão aberto já sabe, né? Sai da frente e lá vem! O que você acha? Tem mais! Tem mais! Tem mais! Eu acho! Tem mais! Tchau! Tem mais! Estão prontos! Estão prontos! Vem aqui! Minha cavalaria pode entrar também! Vem! Mestre! A direita está direita! A direita está na direita! Sobe aqui vocês, snipers! Vocês têm um compromisso ali pra resolver pra mim. Lá vem a nossa cavalaria Vocês querem mais monstros? Eu tenho mais Lá levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola Fica só na contenção aqui agora Apenas a bola, levanta a bola Nós somos a SIGMA! Sim, rapidamente! Apenas a marcha! Aqui também Surpreta, puta! Fica, puta Essa daqui... Toma um tiro Mais uma magia aqui Magiazinha área, vamos dar Não há esperança O Império reflete Não há esperança Encontre! Sem desculpas! Nós nos abençamos! Tomando posições Estão em cima! Estão em cima! Estão em cima! Estão em cima! A galera que está morada está resistindo! Vai ser um jeito de resolver isso! Vira pra cá vocês E eles acertam eles aqui Flanqueado eles não vão continuar lutando Não vai nem cuidando Com esse tiro foda-nos forte ainda Com esse tiro foda-nos forte ainda Com esse tiro foda-nos forte Com esse tiro foda-nos Projeto é sinistro aqui Projeto é sinistro aqui Eu disse que você tinha caído na minha armadilha Minha cara Nem vi o nome dela Mas enfim Dois mil elfos aí Beleza Vamos ocupar aqui a torre branca de Hoef Pode colocar a guarnição aqui Tem um marco que já está construído Que a gente ganha a taxa de pesquisa Reserva de poder dos ventos de magia E adiciona mais magias para os magos da guarnição Se tiver algum No caso aqui não tem na nossa guarnição Como colocar magos Mas pode colocar ordem pública que já ajuda Que a situação de ordem pública É tensa e dramática Graças a espada de Kane Mas tudo tem um preço Então você meu amiguinhos Estamos em guerra agora Só pode haver Um cara aqui E esse cara sou eu Como dizia o rei Um servissal já ali Aqui pode tirar esse Coloca esse Beleza Põe ele Não, eu vou deixar ele no grifo mesmo Coloca Esse daqui Filho das unidades arabianas e nômades Pode pôr esse aqui Areia movediça E esse aqui força da arma Decreto Pode colocar ordem pública E aqui Acho que a gente vai conseguir atacar a caçabar né Já Caraca, a guarnição é Sinistra Tava esperando menos que isso Mas Ok, não vai dar para atacar não Esse cara tem elefante a rodo Tudo parceiro Tem que esperar o meu encher aqui Para o menos a vida né Aí Temos Você aqui Que vai recuperar a cidade de Kamri Pra mim Deve ter uns orcs lá Mas aí você chuta ele de lá Vamo lá Expulsar uns orcs da minha cidade de Kamri Que nem era para estar aqui Vamo lá E aí chega Oh, não pode falar Que merda hein Evito mais por isso Porque você não pode Você não tem como saber o que pode e o que não pode É isso que é foda A gente vai ele fazendo a contenção do portão para vocês Sobe aqui Eu sei que essa parte aqui sempre é bugada velho Não sei porque Mas essa parte desse mapa É sempre bugada Ih rapaz Calma lá Que eu fiz merda É Nossa alcança de 170 velho A gente consegue atirar mais longe que eles E aí Dois I Eu Eu Nosso armas são suas! Nós estamos lá! Sim senhor, rapidamente! Ah, aí realmente é um problema, um problema seríssimo! Mas depois do que eu vi o Alan falando, tá até mais tranquilo a questão de alguns conteúdos de jogos na Twitch Ele perguntaram pra ele se ele vai streamar Cyberpunk 2077 na Twitch, que eu queria fazer isso E aí ele falou, meu eu vou sim velho, mas você não tem medo da cena 18 mais? Ele falou ali, não porque o foco do jogo não é esse, se o foco do jogo for só isso aí beleza Tem problema de passar, agora como não é só isso E como ele tem contato dentro da Twitch, eu sei que ele não estaria mentindo quanto a isso E o que é o que é que ele vai fazer? Mas isso é o que é o que ele vai fazer E o que ele vai fazer? Só que ele vai fazer Salve meu elefantinho Me espera, meu elefantinho Me espera, meu elefantinho E as medidas Me espera, vocês estão os seus pontos Estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Estamos prontos E então, apenas Estão prontos Atendendo Com ilícitas A velocidade Estão preparados para a batalha! Estou esperando ordens! Mostra-nos o inimigo! Sim, senhor! Estamos prontos! O que você pediu? Zero de dano! O elefante voltou, mas vou perder os 3 elefantes! Por que está dando tanto dano? Não é louco! Não é possível! Ele está em montaria ainda! Sai daí elefantes! Sai daí! Soltaram o gritinho da galera! Está tomando predada aqui! Desceu, 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 desceu Deixa os arqueiros se divertirem aí Eu tenho que fugir, velho Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir aí que tá triste Ele falou, ti vai morrer, mano Dê-nos o telefone Achei que eles dava conta do recado ali Entendido Sim, senhor Agora Nós estamos Entendido Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Vem mais pra cá vocês arqueiros Embora você tá tomando muita pedra Dessa pedra ali Vou tentar acertar essa galera aqui Os rapazes Pega Pega Mr. Bacon hoje É também com conteúdo desse aí, velho Tem tudo pra dar merda, né Tem gente que gosta dessa adrenalina Não é possível, cara O cara pega esse conteúdo que ele sabe que tem tudo pra dar merda Eu vou fazer esse É engraçado É engraçado? É, mas é porra Que revitaliza a audiência que ele tinha, tá ligado? Agora se for um canal pequeno, velho Meu amigo Dá deus pra sua carreira Porque ninguém vai estar nem aí pra você Sim, senhor Nós estamos prontos Entendido Nós estamos prontos Vem! Vem! Se conseguir acertar ali, aí é God Vem! Não paro até que eles estão todos mortos! Vem! 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 Vamos para a guerra! Vamos! Take his position! Sim, senhor! Nós estamos em casa, senhor! Shazam! Estão em casa! As armas são suas! Vamos acertar ela agora! O que você acha? Se o general não morrer, acabou! Acabou! Acabou, rapaz! Eis o seu fim! Devolva minha cidade! Acabou! O general morreu, acabou! Esses orcs, hein! Causando altas confusões na minha cidade! Beleza! Por sorte, nenhum dos meus elefantinhos morreu! Deu para salvar eles a tempo! Ah, foi quase! Vamos fazer uma jihad aqui! Fora que essa gente está leve 1, né? Deixa tudo isso aqui que eu vou precisar colocar crescimento e o cacete todo! Ahn... põe esse aqui! Que esse Burning Hand salvou, velho! Assim que der, o MC Milano vai pegar aqui a... Gorgazã! Ok! Alguém que eu esqueci de mexer! Beleza! Você pode pegar Tor Setai! Caledor continua passando em nossas regiões aí, mas... A gente consegue pegar eles! Pedra de poder! Eu posso ter feito merda aqui, porque... Se ele tivesse um exército aqui em Pico Branco, eu ia morrer agora! É... Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por 1 segundo antes de apagar-se para sempre! No entanto, naquele momento os ventos da magia sopram uma tempestade! Então temos a província de Caledor... Coloca isso daqui... Tira esse... Tira esse... Pode tirar esse daqui também na real, porque eu vou colocar negócio de ordem pública... Mais importante! Nessa dica eu vou deixar isso num cavalo, porque assim... Aqui pode colocar um negócio de ordem pública... Lothern pode melhorar a guarnição... Torre de Elisia... Guarnição... Não sei porque não tinha ainda... Santuário de Azul aqui também... Estrada... Só mais um turno, você tá pronto para atacar... O Alastar tá aqui com um exército com três unidades... Pode se tornar um incômodo, mas por enquanto não... O Império da conquista leve... Por que tem árabes no Vortex? Porque a gente conquistou... Porque tem árabes no Vortex... Ele tá jogando Among Us? Olha só... O cara nem... O cara nem... O cara nem me chamache... Deixa eu ver se ele tá jogando no Discord lá... Pior que ele não tá não... Olha só... Tá jogando sozinho então... É... Ele que é solo player... Que ele tô com agora... É triste... É ruim porque você tem que... É triste você pegar o cara mentindo via texto, tá ligado? Vou ter que defender aqui, senão vou perder a cidade... Então bora... Vem pra cá... Tá... A gente tem cavalo ali aí pra... Pra esses arqueiros dele... Vamos deixar... Na verdade eu vou pra cima deles... Que eu tenho aqui os escravos pra usar de escudo de carne... E aí tá tranquilo... Essa é uma frase que não tem como falar sem ficar... Seriamente horrível, mas... É exatamente isso... É... Então vamos pra cá... Vem pra cá... Você pode parar tipo aqui que você já pega um câncer... É... É... Pronto... Nosso armas são suas! Pegue o quadro! Estou esperando ordens! Pegue a posição, pronto para a guerra! Cavalaria aqui... Passar um reto, vou pegar os arqueiros deles... Outro gol vem aqui e ajuda a cavalaria... Vem para cá, vem aqui... Vem aqui... O cara virou as costas ali, pega ele! Beleza, a infantaria vem para cá... Deixa só um cavaleiro ali perseguir... Rápido! Próximo marcha! Não se esqueça! Sim, senhor! Para a batalha! Preparo para o combate! Sim, senhor! Não! 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 Sim, senhor! Isso é legal! O que você pediu? Formação, marcha! Atirem! Atirem os arqueiros! Atirem os arqueiros! Atirem os arqueiros! As armas são suas! Sim, senhor? Tem esse flung exposto aqui, atirem os arqueiros aqui... Então, o Sea of Thieves já tem a história completa? Ou ainda está lançando pedaços? Só sei que se aparecer Kraken e o Megalodon eu largo o TC, que vocês se virem. Já estou mandando real aqui porque eu não assinei para isso. Minhas armas são suas! Pegue a posição! A velocidade! Sim senhor! Só acelera aí e persegue o que der! 10, 9... Esse ai não vou alcançar nem ferrando, esse aqui talvez. Se não lutar, essa resolução automática ia me ferrar. Beleza, vamos pegar a reposição aqui, escravos. Já que morreram alguns escravos ali na batalha, a gente tem que pegar mais alguns Elves para repor. Caraca, logo o cara aqui do De Volta para o Futuro, o DeLorean. Tira noca lembra que tinha atacado os portões caídos e perdeu. Não vou dormir não, está cedo velho, 11 horas da noite ainda. Tizarin Katarimbokha, está com gripe. Dá para assistir outro episódio? Não sei. Só o tempo dirá. Se essas tropas, eu aceito velho. Exatamente Godric. Um homem tem que estar preparado para as diversas situações da vida. Acho que dessa vez eu consigo acabar com essa rebelião, porque não morre nunca. Não sei, Maggie. O que é isso? Grande tumba descoberta... Eu não preciso disso aqui, mas eu vou escavar a tumba, foda-se. Fúria dos guerreiros dos reis de Nehekara. Meu líder é glorioso. Parece que uma escavação não passou despercebida. Meus escavadores incomodaram algum príncipe esquecido e agora os mortos se levantam para assegurar a sua paz. Pêndulo do Besouro. Com o veneno de um besouro da tumba, um poderoso pêndulo é criado para perseguir vampiros próximos, usado pelos califes da Arábia. Ok. É legal se a semente fizesse nascer um exército para se atacar. E esse feroz espeta os outros aí, velho? Acho que eu não estou vendo o que está acontecendo. Vou pegar mais um desse aqui. Vamos ver se eu consigo destruir essa bagaça agora. Vem vocês! Ismael! Imuei eles! Vem os maus! Vem cá! Ah! Você não deveria estar aqui! O que você quer? Minha gente tem que desligar! Não sei se eles arrumaram o cemitério dos galeões aqui. Não, ainda não. Agora tem que lembrar isso de novo lá depois. Aqui eu vou esperar em Tor Setai mesmo porque eu estou repondo o meu exército. Pode pôr ordem pública aqui reposição. A G.R.A. vai para level 4. Ahn... Sadiq vai ficar quietinho aí. Se bem que se a gente fizer uma emboscada acho que dá bom. Ele não tem dois exércitos para me atacar. Sadiq Zohan, você. Zandr que eu vou deixar para esse carinha pegar aqui. Embora os orcs tenham um exército cheio aqui, acho que eles não vão vir querer incomodar aqui agora. Põe esse aqui. Pode pôr o ouro também, adoro ouro. É, não sei se a referência foi desse filme aí, mas deram o nome de Zohan para ele. A G.R.A. está quase chegando ali para descobrir se bugou igual na minha campanha do Asrag. O Arkion. Ok, para melhorar agora, o que que temos aqui? Aqui já tem esse aqui. Costa da Arábia, cidade de Koffer. Falei que ia colocar o negócio... Esse negócio aqui. Aqui não é para melhorar nada, senão fica sem guarnição. Star, dá para levar Magritte para o level 5. Nada. Itza, level 5. Dá bom? É. Meio merda, mas enfim, aqui dá para levar level 5. Aqui é só um trabuco de guarnição. Sucesso. Só passar o turno. Só falta pegar a cidade de Zandrig agora. E eu estou satisfeito. Ah, aí temos um problema. Aí temos um problema. Lembra aquele evento que apareceu na escavação, que os mortos se levantaram e vieram atacar a gente? Então, né? Aqui os mortos. Tinha aparecido ser bem da outra vez, mas não tinha acontecido nada. Aí, fudeu. Ele vai querer atacar o quê? Sudemburgo? A única cidade que ele alcança é Sudemburgo no momento. Sudemburgo tem uma guarnição ok, mas para brigar com tudo isso de Ridatumba que está vindo ali, com certeza não é suficiente. E aqui não tem encrutamento local, então vai ser mais foda ainda. Só estou vendo que eu comecei na unidade dele aqui, mas já estou vendo que tem duas guardas da tumba e um cavaleiro da necrópola. Então, o resto com certeza não está fraco também, velho. Se eu tirar esse cara daqui eu perco o Camry de novo, então não posso fazer isso. A situação está tensa e dramática, amiguinha. Posso comprar os orques também e pedir paz. Será que eles querem paz? Então, vamos fazer o seguinte. Tudo bom? Eu sei que você vai ouvir sobre a... A magia do dinheiro, então... E agora a gente faz paz. Eu faço até um parque de nagressão com vocês, se você ficar de boa aí. Beleza. É... aqui... Vamos descer aqui para a pirâmide negra de Nagashi. Ah, não tem como tirar porque o atributo, mas enfim... Vou postar a ordem pública aqui, tem que estar segurada aí que vai ser difícil. Vou deixar um senhor em Camry, por garantia, já que tem bastante dinheiro mesmo. Tá lá, fica aí, cuida bem para mim. Ainda tem umas cidades aqui que não tem guarnição. Você precisa de quanto tempo aí? Sete turnos? Caralho, parceiro. Ah, ok. Eu vou voltando com o Zohan aqui para bater nesses air de mortos-vivos e a gente vê o que a gente faz. A gente lembrou da Camry aqui? Como assim, velho? A gente lembrou da Camry aqui? Como assim, velho? Vai atacar a Ranger Real com dois exércitos agora? Aí tem coragem. Eu vou ter que lutar de novo provavelmente, né? Deixa eu resolver automático, se eu tiver que lutar eu luto. Tá, beleza. Bom, é o que evita. Batalha inútil. Caridores foram destruídos. Os hobbits fez um zero em paz. Outra facção da Arábia começou a montar um exército. Já que sim, velho. É um Guardiões da Tumba Esse aqui pode pegar a liderança e estande para a pirâmide negras de Nagashi Estrito, o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos de povoado com baixa ordem pública Se vier aqui tem briga Só achei estranho que o senhor dele está aparecendo como um elfo negro Não sei por que Deveria estar um senhor da tumba Nossa, é beliano nos dois lugares aqui Montanha dos Abutos eu não tenho guarnição não Vai cair Enfim É... Só falta essa cidade aqui agora Do deserto Não é uma guarnição fácil Tem arqueiro pra caramba Esse arqueiro aqui eu nem sei Aonde que ele conseguiu Porque da última vez que eu joguei não existia esse arqueiro Ex-1, boa noite, tranquilo Cadê esse arqueiro? Arabian Bowman Não existia esse arqueiro antes Aonde está ele? Não existe, aonde que ele recrutou aquilo? Tudo bem, está na guarnição Mas... Aonde? É uma unidade que tem na guarnição e não dá pra recrutar Bizarro Bom, aqui não caíram na minha bait Nenhuma das emboscadas Mas tudo bem Porque o meu objetivo não é conquistar o Vortex inteiro Era só pegar o deserto Embora daria pra pegar tranquilo aqui Como vocês estão vendo A parte difícil a gente já pegou Eu só vim aqui com o Magos por causa do meme mesmo Que eu não ia atrás do Archeon Porque essa treta não é minha Esse aqui dá ordem pública Pode deixar aqui Então... Vamos lá, Saladino Vamos ver o que você faz contra esse monte de canhão e elefante aí Pra gente terminar de pegar esse deserto Eu tô com medo de ir pelo portão Porque tem muitos elefantinhos à minha espera lá Mas a gente vai Vem aqui, vem aqui Tem que pegar os arqueiros deles 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 Estamos prontos Para eles servirem de escudo para as flechas Vou até esperar na real Não vai ainda não Deixa eles invocar Tá, agora sim a gente vai Vem aqui Vem aqui Esse canhão é uma bosta Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Puxa Vem aqui called Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Caraca! Caraca! Pegue a posição! Caraca! Caraca! Descubra! Caraca! Caraca! Sai daí meu general! Sai daí! Sai morrer! Sai daí, Saladino! Mais um manto nele aqui para ele... No seu arpado Esses canhão desgraçado aqui As armas são suas! Arquete! Arquete! Preparo para o combate! Arquete! 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 Já era! Canhão... Interceptado! Por que o canhão dos caras certo isso não? Porque meu canhão vem com defeito de fábrica... Peguei na promoção, achei que estava bom Aí já viu né Achando que dois por um ia valer a pena Só pode haver um elefante aqui rapaz E o meu é mais bonito Ele está no slow motion Já era, caiu É bom galera ali na muralha ainda Dá para roubar o cunhão deles, não dá? Correu aqui de vez, acho que acabou Beleza, com isso a gente domina todo o deserto de Nekara Toda a lustra que a gente teve E metade do Vortex Está ótimo Porque aqui não é conquista mundial né velho Beleza, vamos ocupar aqui Estandarte da legião imortal Essa bandeira contém o espírito da legião chacal do rei Lamizar Desperte os mortos para que eles possam cumprir seus votos imortais Ok, destruí a facção da Arábia aqui Só colocar os pontinhos desses cidadãos aqui Aqui E aqui, tanto faz Bom gente, mas como eu falei Meu objetivo era pegar o deserto E o deserto é nosso Essa parte de cima aqui não me importa muito Que é montanha Só o deserto de Nekara mesmo Aqui em cima são as Bédias Então eu não quero pegar Região inadequada Então eu vou encerrar essa campanha por aqui Então peço a você aí que está assistindo depois desse vídeo Estar no canal no YouTube Se puder compartilhar a campanha Deixar seu like aí embaixo como sempre E a campanha é bem legal A facção ainda está em desenvolvimento Mas já está bem legal de jogar a facção da Arábia Eu acho mais legal jogar com o Sultan Jafar No entanto O Golden Magus ele é legal Mas eu acho o Jafar mais interessante De se jogar no começo Mas enfim Então obrigado a todos pela presença Até a próxima campanha Um abraço Falou